E aí, preparada? Não, lógico que não, né? Que isso? Você que anda? E eu que achei que vi uma lombada na pista? Bom, a véia foi me dar uma lição de morar com a Bredoró. Depois, foi correr na arrancada. Só me xiga ela, hein? É isso. Depois a gente contou a sua história. É coisa pra cacete, né? Oh, sem contar que a galera gostou da história dela. Pacara, tem comentário até hoje, né? Todo dia se eu vi algum comentário. É? Não sei por quê. Nem eu. Não entendi também. Por que será? Você tem medo de eu estar em track dele ou tá tranquilo? Amor, assim, deixa eu te falar. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mas eu tô aqui. Você veio fazer drift com o Porsche. A Porsche que te guiou. Ah, é verdade. Foi. A Porsche falou só vai. Não, e o Waze me sacaneou. Eu já fiz hoje track day. Treino na rua, só Jesus. Não, você fez Rally. Já fez Rally. Boa, Rally. É que é duro, é muito nome, né? Tá tranquila pra acelerar? Não, lógico que não. Oi. Obviamente que não. Ah, é? Não, geral não, tá de boa, né? Ah, tô até... Então, vai ser tranquilo. Tá do outro. Porque o Roque tá dando uma geral nele. Você viu? Tá querendo me roubar. A gente vai pegar. Vai separar o espaço da galera de você. Assim, me tira. Me deixa todo mundo longe, gente. Porque senão tem os... Não é nem por você. São os emocionados que vão querer falar que eu vou na sua frente. Então esses caras a gente vai ter que deixar longe. E aí a gente vai dar o rolê. Só que hoje a gente vai gravar mais vídeos. Fechou. A gente vai... Eu quero dar uma volta na Porsche com você. Vamos ver seu tempo. Comenta no vídeo que você fez. Depois. Aquele carro velho ali, ó. É o meu. Você não tinha visto ele ainda, né? Ah, bonitinho. Gostou? Pô, ar condicionado. Você não fica soltando seus carros. Aí sim, hein? Ar condicionado é tudo nessa vida. Aí depois, no segundo vídeo, eu vou te levar pra dar uma volta no Jetta. E aí depois a gente vai fazer uma arrancada aqui. Igual lá em Tela. Imagina. Como? E tem espaço? Não, mas é arrancadinha curta. Por favor. Já freio. Só essa reta aqui mesmo. Qual é a metragem dela? O suficiente pra frear. Acho que um ponto dois pra ele. Caralho. Tá, então eu tenho que aprender de novo a fazer aquele negócio bacana. Porque a pessoa, 10 minutos antes, aprende tudo. Ah, dessa vez eu não vou te ajudar, porque aí se você errar eu ganho. Mas aí fica muito fácil. Nossa, não existe pessoa mais podre no mundo, velho. É, bom. Chocada. 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 Você viu isso? Tá vendo que a galera tá entrando na pista? Te aconselho aí, agora, e entra na pista com eles. Porque essa volta é de apresentação, pra você ver a pista. Ah. Você só vai dar uma volta ali, ver como é que é, traçado, e aí volta. Quando a gente espera um pouquinho a galera correr, aí depois que a galera correr, a gente entra um pouco na pista. O que eu não sei é se ele tá me sacaneando ou tá falando sério. Não, é sério. É uma outra apresentação mesmo. Não, não. Só... Bom, agora a gente vai fazer, a gente vai dar uma volta com a véia na Porsche. A gente vai gravar o vídeo com ela na Porsche dela. Foi a primeira vez dela no track day. A véia é louca, mano. Ela fala pra lá, vamos pra caralho, zoa pra caralho. Mas é engraçado. E aí a gente vai pegar, vai dar uma voltinha agora. Vamos ver o que que vai dar. Ela tá com um pouco de medo, então a gente vai deixar os carros longe dela, pra ela ficar tranquila. Agora é só pegar o capacete pra pista. E achar ela, né? Marcha. Caralho, a testa veio no flash. Se não se ligar o flash, você vai ver que tanto é em soco. Vai correr ou não vai? Eu tenho opção. É verdade, eu não tenho opção mesmo. É, verdade. Vou. Vou aí. Você tem a cadeira mais rápida, né? Eu quero dar coisa. Ah, vamos embora, criança dentro do carro, né? Não, vai, vai, pessoal. Vamos pegar o carro. Vamos pegar o carro. Vamos pegar o carro. Vamos pegar o carro. Bom, rapaziada. Quem puder, vai lá no Instagram que tá aparecendo aqui, que é da Outliers, que pra gente conseguir fazer uma gravação mais legal, eles vão parar a pista só pra gente. Pode ir, quer dizer, vai seguindo a guia dele lá, ó. Ele é o dono do evento. E aí, preparada? Não, lógico que não, né? Não tem isso. É câmera de tortura. Jesus. Não, mas vai ser legal, você vai ver. Você vai curtir. Você tá preparada para bengar todo mundo? Não, não, eu acho que não. O melhor é um tetrapédico tentando segurar o celular sem capinha nenhuma. Eu vou até me segurar aqui. Pode ir, quando você quiser. Pode ir? Quando você estiver pronta, pode ir. Nós já vamos, né, filho? É seu tempo, você que manda. Eita porra! Agora você vai conhecer a pista, tá? Agora a gente conhece a pista. Você vai entrar à direita, essa curva aqui é bem gostosinha. Aí sobe. Essa curva é mais chata. Mais chata. Porque ela fecha bem, né? Aí você vai retão até o fundão, ó. Aqui é sempre breca antes da curva? Sim. É melhor, né? Porque você vai passar reto. Não, gente, foi só uma pergunta. Aqui é o retão. Parece que aqui ia ter uma alongada. E agora, gente? Agora é a esquerda, esquerda. Agora é uma reta até aquele segundo poste. Aqui, aqui. Essa é a pista. Agora você vai do jeito que você quiser. A galera tá aqui só pra brincar. E aí, cara, olha. Ai, caralho! Tá entrando bem a curva. Nossa, a Porsche. A Porsche é ruim do meu agora. Ai, meu Deus. Tá gostando? É, calma. Tô pensando. Por que tem uma curva tão fechada? Chato isso, hein? Caralho! Pô, esse carro é forte, velho. Tinha esquecido como ele é forte. Agora a gente pode fazer um drift. Corre! Aqui você pode vir acelerando um pouco mais. Aqui? E aí você toca no freio quando chegar. Naquela reta que a gente fez agora. Entendi. Essas curvas aqui você já tá bem. Aquela reta que você tá mais lenta. Caralho! Dá vontade de devagar agora. Por quê? Foi com medo? Eu fiquei assustado. Por quê? Essa curva é muito ruim. Ah, não. Essa curva aqui eu também faço bem devagar. E aí, aqui, ó. Você dá uma corrida? Essa curva é ruim? Nossa, eu acho uma delícia fazer ela. Tá perdendo o medo. E agora você quer fazer o quê? Pode acelerar bastante. Na hora que eu falar pra você frear, você freia. Agora dá toque no freio e aí vai. Certinho. Perfeita a entrada. E aí, o que você tá achando? Tô com o cu na mão. Não posso falar, né? Imagina com um monte de carro, gente. Nunca. Nunca. Mas tá mandando bem pra caramba, sabia? Então, precisava marcar o tempo, né? Mas aí lá no vídeo vai sair o tempo. Essa é a pior. Essa é a pior. Olha isso. Ela fecha. Ela faz um L. Acabou! O carrinho forte tá desgraça. Aí acabou, né? Vai? Aí você tem a última volta agora. Agora você vai ligar o pisca-alerta. Não, agora a gente vai fazer o launch control. Vai dar o launch? Você é muito vida louca, velho. Você sabe? Não. Você que sabe, vai. Agora você liga o pisca-alerta. Pisca-alerta. É. Por que que acontece? Como você correu com o carro, você acabou esquentando o seu carro. Apesar de que não, a temperatura tá ideal. Opa! Autonomia, ó. Tá bom, tá desistível? Não, não, não. Tem bastante. Por que que ele tá mandando? Só avisando que você já tá na reserva. Puxa e que eu tô na reserva. Agora você vai dar essa volta só pra aliviar o carro. Coloca no normal, por exemplo. Aí ele já vai... Aí. Não, mas ele tem que sair daqui. Sai daqui. Eu não sei tirar a bosta. Meu Deus, não. Ah, a véia não paga gasolina. E aí, o que que você achou? Dá adrenalina ou ficou com muito medo ainda? Eu ainda vou ficar uns três dias tentando entender o que aconteceu. Ah, mas é divertido, não é? Meu Deus do céu. Mas vicia esses negócios, né? Então, aí foi como eu falei. Você vai perdendo medo de entrar nessa curva, por exemplo, aqui. Dá pra entrar muito mais rápido. É. Só que você não sabe qual é o ponto que dá pra ir. Aí você vai fazer um testezinho, sabe? Entendi. Aí agora a gente vai lá pra... Agora a gente vai sair. A gente vai fazer as considerações finais lá. Lá no fundo. Olha o povo, tudo esperando, gente. Sim. Aí, ó. O que que é? Agora a gente faz tchau? Não, não. Continua devagar, mas não para não. Pode dar pro... Cara, o carro é muito bom. O carro é muito bom. Você fez umas curvas rápidas e ele não cantava pneu. Olha lá, gente. Agora a gente faz assim, que é pra... Oi, barba. Oi, barba é ótimo. E aí vira pra onde, gente? Aí ali, ó. Você vai ter que abrir e entrar. A gente vai sair aqui. Por isso que o seguro não vai querer fazer, né? Segura. É bem apertadinho, mas dá pra passar. O engraçado é que foi todo mundo parar pra te ver correr. Deu um salvado, né? Olha lá, dando dinheiro. Pega aí o dinheiro. Pega o dinheiro. Dinheiro, mulher. Você quer pegar dinheiro do cara? Você tem uma Porsche e quer pegar dinheiro de seguidor? Adoro o dinheiro. Foi de boa? Olha, eu vou ter um carro no Poca Pista, velho. É muito carro no Poca Pista. Vocês fizeram um launchzinho ali no final, né? É, doida. Rapaziada, na moral, é muito carro no Poca Pista, velho. E essa véia é louca, ela acelera mesmo. Ela tava com um pouco de receio por causa da questão do freio do carro e tudo mais. Ela nunca correu em pista e tudo mais. Dá pra você ver que nas curvas ela dava uma segurada. Dava pra ir 10 vezes mais rápido na curva. Só que, mano, primeira vez, primeira volta dela, uma mulher de 50 anos dirigindo uma Porsche. Parou o evento, mano. O bravo foi muito louco. E pra segurar o celular lá dentro. Ela acelerava, tava aqui, vai assim. Eu tô com a minha coluna rasgando de dor aqui. Tanto chicote que deu. Aí sabe, aí sai atrás que eu tenho maldade, né? Aí agora eu vou dar o troco. Vai fazer o quê? Eu vou levar ela no Jetta, pô. Meu Deus. Vai matar a véia. Vai matar a véia, né? Primeiro, eu preciso avisar. Barba, meu cabelo tá bom? Tá linda. Ótimo. O que você achou? Qual tá barba? Curvinha encardida. Curvinha encardida. Aquela curvinha ali encardida. E eu que achei que vi uma lombada na pista. Lombada? Ela tem uma lombada ali? É miragem. Eu tava vendo miragem, gente. Sério. Mas é uma lombada ali até gostosa, não é? Não, é bom. Eu esqueci de abastecer o carro. Eu nem sabia que era pra abastecer o carro. Eu esqueci completamente. Qual você achou mais legal? Arrancada ou o track-nip? Arrancada. Muito mais legal. Então vamos fazer assim, ó. Vamos dar uma volta no meu carro. Pra te mostrar como é que eu tô. A cara dela. E aí depois a gente faz uma arrancada. Jetta contra a Porsche. O que você fala? Karen, aumenta meu seguro, anjo. Eu vou andar com ele. Nada contra. Nem a favor, né? Meu Deus. Eu preciso de água. Eu preciso de água. Eu vou lá, vou pegar meu Jetta. Que acho que a Giovana foi estacionar. Precisa? Precisa. Tá com medo, é? Não, a gente podia bater papo. Eu não sei que o povo vai ter uma grana. A gente bate papo dentro do Jetta. Ah, tá. Bora lá, próximo vídeo. Vai sair amanhã. Eu vou levar essa maravilhosa do Porsche pra dar uma volta de Jetta. Vamos ver se ela tem coragem mesmo. Não vale gritar. Eu não tenho opção, né? Sumiram com a chave do carro. Eu tô quase sequestrada. É mentira, gente. É mentira.